A CIDADE NO BRASIL 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 POBROS PECADORES Oh Mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus tem piedade de nós de joelhos aos vossos pés e estendei a nós vossas mãos rugai por todos nós vossos filhos meus irmãos Nossa Senhora Nossa Senhora me dê a mão cuide do meu coração pra minha vida ai do meu destino do meu caminho cuide de mim e do meu destino do meu caminho Cuide de mim Cuide do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuide do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuide de nós Nossa Senhora Me dê a mão Cuide do meu coração Cuide do meu coração Cuide do meu coração